Durante patrulhamento em Boa Vista, o grupo de intervenção rápida ostensiva prendeu um homem de 22 anos e o outro de 34 anos, que estavam comandados de prisão pelo crime de roubo. As prisões ocorreram nesta última segunda-feira, dia 4, nos bairros Buritis e Tancredo Neves. O primeiro a ser preso foi o suspeito que conduzia uma motocicleta CG Titã 160 de cor cinza. Ele, ao avistar a presença dos policiais, mudou repentinamente de direção, acelerando a moto, tentando se evadir da abordagem. Porém, foi realizada a abordagem e, durante consulta, foi constatado o mandado de prisão em aberto. Já o outro suspeito estava conduzindo uma motocicleta Yamaha de cor vermelha pelo bairro Tancredo Neves e foi abordado pela polícia, momento em que foi realizada a abordagem. Diante dos fatos, os homens foram presos e encaminhados à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.